Galerinha, bem-vindos a uma ilha de Luke Block do Naruto! E agora eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, sabe por que, Trevinho? Por que? Porque a gente tá com a super espada do Minecraft! Super espada do Minecraft! Opa! Então, galerinha, deixa o like aí e se inscreve no canal se vocês querem mais vídeos assim, tá ligado? Porque ficou muito divertido esse vídeo, né, Trevinho? Ficou muito engraçado! A gente riu demais, a gente riu demais, vocês vão rir demais também! Então, galerinha, deixa o like aí, comenta outras vezes pra gente fazer, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fique ligado, se hoje eu tenho dois vídeos, 11h45 e 5h40, beleza? Então agora, fiquem com o vídeo! Galerinha, hoje o Trevinho tá aqui pra fazer uma ilha de Luke Block! E sabe do que é Luke Block, Trevinho? Do quê? De chuta! De Dragon Ball! Não, não é de Dragon Ball, é do Naruto! De Naruto, Zai Zai! Não, é do Naruto! Ah, tá bom então, tá brigando com eu! É, e galerinha, o nosso objetivo é quebrar as obtidas e também os vidrinhos do outro, beleza? E quem derrotar primeiro, o outro vence, beleza, Trevinho? Beleza, o ovinho, tá me olhando? Tô, você tá careca, né? Isso é, eu não vou ficar mais careca daqui a pouco, você vai ver! Tá bom, então vamos lá, Trevinho, você tá parado, tipo, se mexe! Ah, não, se preocupa, tá só... Ah, tá, então vamos lá! 3, 2, 1 e valendo, Trevinho! Vamos lá, o ovinho! Uh, o que que é isso? Medo dessa Luke Block! Muito medo dessa Luke Block! Medo? Ah, veio sopa, é! Ah, tô com medo de destruir tudo aqui! O que é isso? Tem que tomar muito cuidado pra não quebrar tudo aqui! Mano, eu sei que essa Luke Block tá... Os TheFest tá droppando, só sei disso! Os TheFest também tá caindo, né? Eu sei isso, vamos lá, vamos lá! Eu preciso de bloco, Trevinho, pra ir até aí! Olha que eu consegui, legal! Olha esses raios de lu... Uh, o que que é isso? Olha que legal isso aqui, olha, olha! O que foi, ovinho? Ah, sério que eu consegui uma mãozinha aqui e não faz nada? Ah, não! Você conseguiu uma mãozinha, ovinho? É, tô com uma mãozinha aqui... Uh, o que que é isso? Pera, isso aqui eu sei o que que é isso! Caraca, eu consegui um hambúrguer de Siri! Consegui 14 homicídia! Falou, Trevinho! Não, não, não! Falou, Trevinho! E aí, ovinho? Oi! Não, dá ligado que eu consegui, ovinho! O quê? Não, daqui a pouco eu te mostro! Eu preciso também... Caraca, que louco! O quê, o quê, o quê? Nossa, não, 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 tu vai ver, tu vai ver... Olha, eu consegui lookblocks normais, ovinho! Sério? Pode abrir se quiser! Deixa eu ver o que que vem nela! Ah, não! Ah, veio um monte de ovilha! Não vou abrir, não! Veio um trilho! Ah, veio uma bedrock, velho! Uh, o que que é isso? Será que agora, será que dessa vez você vai vir com um trilhão de arma também, Tem que ser? Você tem um monte de ovelha aí? Pensa pelo lado bom, eu tenho uma picareta de diamante agora dessa vez! Ah, tem? Tenho! Mas eu tô vindo um monte de material aqui que eu nem vou utilizar, tá ligado? O que foi, ovinho? Pera, eu tô com medo de você, Trevinho! O que foi, ovinho? Uh, maçã dourada, legal! Peguei um monte de lixo! Não, não! Eu peguei um hambúrguer de Siri, vai tirando! Eu vou colocar! O que? Nada não, Trevinho! Não, veio um monte de coisa de madeira! Sério? Picareta de madeira, machado de madeira, tudo mais! Só não vale o machado de madeira, né, ovinho? Vai, peraí, beleza! O que que você foi, ovinho? O que que eu tô fazendo aí? Posso saber? Tô vendo aí de longe, tá? Tô fazendo um forte! Forte zancudo, peraí, eu tô indo aí! Tá, é! Peraí! Tô, tô indo pra aí já! Não vai vir não, pera! Tô, tô indo pra aí já! Você sabe, você não tá vendo com o look block, né? Tô, é o que eu tenho! Trevinho! Oi, tudo bom? Tudo, tudo ótimo, Trevinho! Como é que você tá? Não, eu tô muito bem! Você tampou, né? Você tampou ali! Tudo bem, né? Eu só quero uma picareta de diamante! Só isso! Não se preocupa, ovinho! Ai, eu tenho só isso aqui de bloco? Beleza! Uh, tem um ender chest? Ovinho! O quê? Estou chegando! Você sai, Trevinho! Tô chegando, tô chegando! Ai, não! Mentira, que você caiu! Ai, o pior é que eu vou ter que dar barraquil em mim! Por quê? Pera, pronto, agora sim! Peguei o Hamburger de Siri também! Pegou o Hamburger de Siri? Peguei, o que ele faz? Ah, você vai ver! Aqui, beleza! Sai, Trevinho! Ai, não! Não, não, não! O que foi, ovinho? Não, cadê, 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 cadê? Sai! Sai, 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 sai! Ovinho! Sai! Ovinho! Oi, tudo bem, Trevinho? Meu Deus! Meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! Que espada é essa, Trevinho? É a espada God! É Ultimate Face Sword! Ah, não, mano! Como que eu vou ganhar disso? Como é que eu não vou? Eu pulo mais alto! Como que eu vou ganhar disso? Ah, que espada é isso! Como que eu vou ganhar disso? Eu não vou ganhar disso, não! Sai, Trevinho! Não! Sai, você, ovinho! Sai daqui! Sai daqui, Trevinho! Sai, sai! Eu, ovinho, tudo bom? Cadê você? Eu tô aqui vendo! Não! Por que que eu não tava levantando, mano? Ah, não! Eu tô me acertando aqui, esquerda! Sai daqui! Sai! 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 Por que você pula tão alto? É, por que você pula tão alto! É, por causa da armadura! Não tô gostando disso! Ah, começou a obra! Sai, Trevinho! Ai, meu Deus! Ovinho! Que foi, Trevinho! Ovinho, tô indo aí de novo, tá? Ah, não! Não, tô indo aí! Dá um tempo, Trevinho! Eu fiquei, ovinho! Eu tô... Você bom, pegou o bagulho, eu peguei aquele dia também! Tô ficando muito triste, juro! Ah, é? Cadê você? Cadê? Não sei! Ai, meu celular! Ai, não! Olha o meu celular ali! Tá tocando! Eu nem sei mais qual que é o obsidian certo ali! É no meio! Nossa, falta a minha obsidian pra você quebrar! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô ficando triste! Alguma coisa eu quebrei de você! Trevinho, você não quer me dar uma picareta, não? Não! Não! Não, mano! Eu não tenho picareta, só pra mim! Eu juro! E agora, velho? Você vai quebrar aqui de qualquer jeito, tá ligado? Eu não tenho... Eu peguei! Na verdade, tipo assim, nós dois estamos assim, porque tu vai me bater com essa arma, quando eu estiver aí! E quando você vier no meio, eu vou te dar um hit e tu vai lá pra longe! Essa arma é infinita! Essa arma aqui! A minha também é! A minha também é! É tua infinita também? É! As duas são OP demais, mano! É muito OP essas duas, mano! Tô... Agora tô... Ó! Mano, de que jeito eu tentava fazer estratégia pra... Eu acho que eu vou mineirar no Minecraft ele normal daqui a pouco, velho! E agora é o fim! A OP quebra na mão, tipo assim, se eu ficar batendo, quebra, né? Uhum, só que demora muito! Ah, não! Demora muito mesmo! Para você! Não sei! Ah! Por que que não bate rápido essa espada, mano? Tá, eu vou por tudo ou nada! Vai! Vai! Vou por tudo ou nada! Vou por tudo ou nada! Não, 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 não! Não! Não, ovinho, não, ouze! Não! Não! Tá, vou fazer o seguinte! Não pode mais dar barra kills! Tipo, tem que morrer, velho! Tem que morrer, beleza? Porque senão a gente vai ficar até amanhã, mano! Mas, mas, não tem como morrer ali daí! Tem? Ai, eu caí! Eu morro se eu caí de cá! Ai, é? Oi, treminho, tudo bem? Ah, não! Olha aqui, ó! Não morreu aqui, ó! Não morreu? Não! Tá vendo? Eu fiz uma caca aqui! Ah, não! Eu não acredito que eu fiz isso! O que que você fez? Pera, isso é uma picareta! Ah, não! Ah, não! É abóbora! É abóbora? É abóbora não, velho! Abóbora não vale! Ah, mano! Por que que eu não tô conseguindo... Ah, aqui, ó! Galva! Vou tentar usar isso aqui! Ah, não! Eu não errei tanto, né? Por que você pula tão alto? Ah, é por causa da minha espada! Ah, não! Eu não posso dar barra kill! Meu Deus! Não, 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 não! Ah, não! Tem um monte de mob! Não, 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 não! Ai, 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 ai! Morreu, 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 morreu! O fim, eu morri também, o fim! Não se preocupa! Sai, bando de mob! Eu caí lá no void, o fim! Eu também! Cai no void! Ah, posso dar barra kill no void? Pode! No void pode, porque não é impossível a gente morrer! Não! Ah! Sai! Sai! Tem aí, vamos passar! Que isso, o que é isso? Você caiu no void? Vai! Quebra, vai! Não tem o que fazer, não tem! Fica até amanhã fazendo isso! Não tem o que fazer, vai! Quebra! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer, né? Ai, não tem o que fazer! Ah, eu não caí na água, não! Não, não! Não, não! Cai na água, cai na água! Não, não! E agora, pra sumir, não! Não, 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 não! Quebrou? Quebrei! Ah, não! Não! Quebrei! Ah, não, sério! Quebrei! Sério mesmo? O ovinho! Ah! Tentei te disfarçar! Travi, olha essa espada, como ela era! O quê? Olha essa espada! Não, olha essa aí! Oh! Nossa! Ela tem um monte de coça! Mas é isso aí, galerinha! Eu espero que vocês tenham gostado! Comenta aqui embaixo, ou traz ele que pode fazer, beleza? E até o próximo vídeo!